Bom gente, chegamos aqui em Nagoya, a gente já parou aqui no estacionamento e tá nervoso? Demais, tô cagando, nem tenho o que cagar, mas tô cagando. A gente tá indo agora lá pro lugar e chegando lá o Vitor que vai gravar. Tentar, vou tentar, é nóis. Galera, agora já registrei, peguei meu número, são 98, cartão de atleta, uma proteína de presente. Tá aqui os atletas todos esperando. Agora tá sendo registro, tá registrando os atletas tudo. Aqui não tem ninguém porque os men's physique tá lá tudo ainda, tá ajeitando, sei lá. O palco. E aí galera, tô aqui no backstage, todo mundo nervoso aí ó. Galera, Dax, tinha tudo comendo agora. Acabou de pintar de novo. Tamo pronto. Pronto pra hora do show. É nóis. E aí gente, manda ver aqui no backstage me dar um beijinho. Um beijinho de boa sorte. E outra, ela veio pra só retocar a maquiagem das minhas, mas tô tendo que trabalhar integralmente aqui ó. Fazendo a maquiagem da galera, mas isso é legal, muito bom. O pessoal valorizando o serviço dela e já já vão entrar aí no palco. Elas vão ter só um beijinho, que boa sorte. Tchau, é isso. Eu vou filmar lá de fora e ele vai filmar lá de dentro. Um beijinho. Um pedacinho pra vocês verem aqui como é que é. Aquilo escuro. O pessoal aquecendo. Dando um pump aqui nos músculos. Todo mundo na pegada, nervosinho. Galera da equidinha reunida aqui. Vem com aquecimento. �. Isso aí. Galera, vai começar hein. Vai começar com essa ajuda aqui, eu vou mostrar o palco agora porque tá lotado de gente ali na frente, mas é isso aí. Aí Cris! Cris! E aí galera, vou até registrar o momento de felicidade da galera aqui ó, chocolate! Comer meu chocolate só alegria, tava com desejo aqui meu, finalmente ó, era tão bom assim, desejo! E aí? E aí? E aí? E aí? Galera, acabei de entrar aqui no palco, acabei de apresentar, foi a primeira apresentação, fiquei nervoso, nem lembro mais o que eu fiz direito, mas tá valendo! Foi demais! Nem lembro mais, mas foi demais, foi bom demais! Valeu a pena tudo exposto até agora, só alegria! Valeu a pena! E aí galera, agora terminou o primeiro, o armazenamento do meu celular tá acabando, não vou poder gravar mais eu acho, enquanto puder eu vou gravando aí. Mas agora a gente tá dando um descanso, batendo um rango, olha a emoção do cara, nem mastiga uma sanduíche! Mas é isso aí galera, até mais! Tomara que a Amanda esteja gravando também pra ficar um negócio legal né? Mas é isso aí, é a primeira entrada, fiquei nervoso demais, nem lembro mais o que eu fiz! Espero que tenha sido bom aí mano! Só de estar aqui já me sinto campeão e é isso que vale! Tamo junto, valeu aí galera! E aí galera, agora vai ser entregue das minhas ações, tô um pouquinho angustiado porque eu não consegui fazer o que eu tanto treinei, acabei ficando muito nervoso. Mas é o que é né, fazer o que é agora já era e treinar pro próximo ano aí. Pra galera tudo aí, esse troféu lá sendo arrumado e é nóis, valeu aí! E aí, vai lá! 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 Gente, acabou aqui e a gente tá indo embora! Aí, acabou finalmente, tudo pra comer! Foi um dia longo e agora o que o Victor mais esperava é a hora de comer, né amor? Hora de ir embora, na verdade! Bom, o resultado não foi nada muito bom né? Ele ficou em penúltimo! É, só não foi em último e já tá bom! Mas na verdade eu já me sinto campeão porque o meu objetivo era voltar a treinar firme né? Mas é um resultado que eu acho que ele já esperava! Eu já esperava, eu não treino há tempo, voltei a treinar esse ano, mas é isso! Agora é focar, treinar, ficar grande! Agora é sair daqui e comer! É, o negócio é ficar grande aí e voltar! Porque o pessoal tá muito bem! É, tá cada vez mais difícil! E eu cheguei, não consegui secar tanto, mas tá bom! O que vale é que agora eu tô na pegada! 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 Então é isso, gente! Até mais! Gente, não se assustem porque eu tô iluminando aqui com outro celular, mas, nossa, tá horrível! É, tá parecendo um pantalho! É, deixa eu iluminar aqui melhor! Aí! Aí! Agora sim! Então, a gente vai finalizar o vlog por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Apesar do resultado, a gente tá voltando pra casa feliz, né amor? Sim! A gente... Não bati, não bati! É, ele se esforçou bastante! Sempre na campanha ainda, tem que ficar gigante mesmo! Tem que assistir mais o canal do Léo Estronda mesmo pra ficar grande, não tá fazendo não! A gente, ele se esforçou bastante! A gente, né? Porque eu também tive que aguentar umas coisas! A Amanda não parou o dia inteiro trabalhando! Trabalhei pra caramba, gente! Eu vim, tipo, pra... Eu fiz a maquiagem de uma menina no final, acabei fazendo de todo mundo! Todas japonesas! Tive que fugir das japonesas! É! Mas, enfim, gente! É... A gente tá feliz porque a gente tem muito a agradecer a Deus por tudo que ele tá fazendo com a gente nesses últimos meses e dias! A gente tá sentindo bastante a mão dele na mãe! Yes! Na nossa vida! E é coisa, tipo... Surreal, assim mesmo, gente! Coisa que não dá pra acreditar! Onde... Quando tu acha que tá tudo perdido, Deus vai lá e mostra que não! Que ele tá sempre ali! E muitas vezes a gente é ingrato, sabe? Então... Fica uma lição pra vocês também, tipo... Com o nosso exemplo de que... Às vezes a gente desanima e tal! A gente fica meio que duvidando mesmo de Deus! E a gente nunca deve fazer isso! Porque mesmo nas horas que parece mais improvável que ele tá ali, pode ter certeza que ele tá! Que ele nunca tira a mão de cima da gente! É a gente que sai debaixo da mão dele, né? É! E... É isso! A gente tem muito a agradecer a Deus! Agora a gente tá voltando pra casa! E a gente resolveu finalizar o vlog por aqui! Porque a gente tá bem cansado! E a gente... Acho que não vai fazer mais nada de interessante hoje! E é isso! Quer falar alguma coisa? Quero agradecer aí quem assistiu até o final! Acompanhou, torceu, não deu mais! Tamo aí na luta e vai ser assim... Até dar um dia! É! O mais importante é que tu se soberou, né? É! Eu voltei a treinar só agora! Fiquei muito tempo parado! Eu sou campeão no quesito de que eu queria voltar... A pegada da academia mesmo! De voltar a treinar direto! E isso eu consegui! E agora tem o curso que tá terminando! Já terminei o curso! Tô esperando só o diploma! Agora vou fazer meu estágio! E é isso! O que vale é tá tentando nunca parar! Tentar melhorar sempre! E perder não é... Não é vergonha pra ninguém! Perder é não tentar por medo de falhar mesmo! E eu tô aí, né? Pra lutar sempre! E é mais uma motivação pra ele continuar! Pra querer ficar gigantão mesmo! O monstro tá saindo da jaula! E, gente, o que vocês acharam do cabelinho? Vai! O cabelo ficou show! Fala aí! Vai! Vocês acharam? Fez sucesso? Vai! Mas então é isso, gente! Agradeço a vocês! Desculpem essa cara! Vai segurando, moleque! Agradeço a todos vocês que assistiram o vlog! Mais um vlog! A gente tava até com saudade de gravar, né amor? É! Tava mesmo! E é isso aí, gente! Beijos! E até o próximo vídeo! Até! Valeu! É nóis, meu mundo!